W7, o mais brabo de São Paulo Bota na pipoquinha, bota na bota na pipoquinha Pode deixar o chão molhado que hoje nós vai passar o rodo E cura e cura, tem uma xelique, quer me comer de novo E cura e cura, tem uma xelique, quer me comer de novo E cura e cura, tem uma xelique, quer me comer de novo Bota na bota, na bota, na bota, na bota, na bota, na bota, na pipoquinha Deu um cheiro e quer me comer de novo Bota na 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 piffoca Deu um cheiro e quer me comer de novo Eu vou ficar de quatro, tu tira tua cueca Aí você escolhe, cê é no cu ou na xereca Aí você escolhe, cê é no cu ou na xereca Aí você escolhe, cê é no cu ou na xereca Eu vou ficar de quatro, tu tira tua cueca Aí você escolhe, cê é no cu ou na xereca Aí você escolhe, cê é no cu ou na xereca Eu vou ficar de quatro, tu tira tua cueca Eu vou ficar de quatro, tu tira tua cueca Bota, 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 cê é no cu ou na xereca Fica de quatro, tu tira tua cueca Cê é no cu ou na xereca Eu vou ficar de quatro, tu tira tua cueca Gua?". Bota, 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 bota Gua! E eu vou ficar de quatro cê é no cu ou na xereca Quatro sete, o mais grave só par Diretamente, it's the love fight